Fala galera, eu sou o Thiago e você está no canal Um Hobby Chamado Rosa do Deserto E o vídeo de hoje galera, vou mostrar para vocês ali como é que estão as minhas mudas de galho Pois é, eu estou conseguindo aí mantê-las né, vivinhas, tem umas ali que estão com brotinho de flor Algumas com um ano de idade, outras com oito meses Vou mostrar para vocês, vou aproveitar e adubar elas um pouquinho, vamos lá Tchau Bom galera, começando com essa daqui, é uma rosinha muito bonitinha Que eu fiz a poda de uma planta já tem um ano Já tem um ano galera, que eu estou com essa muda de galho aqui na minha plaquinha das anotações Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhe, vou tentar né, se a câmera ajudar Olha só, está com alguns brotinhos de flor aqui Deixa eu pegar uma outra ali para mostrar para vocês Essa daqui galera, é a mudinha de galho da minha Golden Faith Uma das mais bonitas que eu tenho aqui Tem 10 meses galera, já deu alguns botões de flores, consegue ver aí ó Não sei se eu vou conseguir focar porque eu estou sozinho hoje Mas enfim, vou dar uma adubada aqui ó Tem alguns brotinhos aqui, alguns botões de flor Só que ela é uma flor multipétala né galera E ela exige muita energia, muita energia Bom, o trabalho de hoje a gente vai adubar Colocar uns adubos orgânicos aí que eu gosto de utilizar nela Vamos ver Vamos lá no passo a passo né galera Antes da gente começar, já apresentei algumas delas Eu vou pedir para você se inscrever no canal Assiste aí até o final desse vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar Ativa o sininho das notificações e vamos ao trabalho de hoje Vou tentar mostrar para vocês galera Essa aqui é a minha Golden Faith Vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto Olha só que bonitas, que elas estão crescendo A minha Violeta galera, tem esse mesmo problema aqui com a mamãe dela Com a adulta A minha rosinha né Tá aqui bonitinha E essa daqui é uma outra rosa galera Que dá uns botões, mas aí fica sem força né Enfim, vou fazer com essa daqui Vou tentar mostrar aqui né Com a nossa ferramenta Seja essa daqui que é amadora Ou mais amadora ainda né Que é a colher de cozinha O que é que eu vou fazer Eu vou dar aquela cavucadinha aqui assim no cantinho Na borda do vaso Como eu faço com as adultas né galera Para a gente não alongar muito A cavucada que a gente faz é assim Bem de leve Porque tem bastante raiz aqui em cima Imagina o que tem por baixo Eu vou dar uma cavucadinha aqui Daqui a pouco eu volto Com isso aqui tudo prontinho para a gente adubar Bom galera, aqui está ela Devidamente preparada Tá vendo, eu fiz um buraco né Fiz uma valazinha Bem rasinha Suficiente para a gente conseguir colocar O nosso adubo orgânico aqui embaixo Aqui está o que eu tirei Isso aqui eu vou reaproveitar Por que colocar assim galera Por que que eu recomendo Fazer essa vala aqui Porque o adubo orgânico Que a gente vai utilizar Seja ele a casca do ovo Não sabe como fazer Essa casca do ovo aqui Vai aparecer aqui em cima para você Deixa eu apontar aqui Vai aparecer bem aqui em cima para você O cardzinho para você colocar aí Para você clicar Aprender como é que faz A farinha da casca do ovo Eu coloquei nesse potinho de gelé aqui galera Para ficar bonitinho Para ficar guardado Muito rico em cálcio Magnésio e outros nutrientes Para ajudar ainda mais A nossa plantinha aqui A dar folhas assim Bonitas Galhos maiores Mais viscosos Mais fortes Aqui eu tenho Nesse pote aqui Um adubo poderosíssimo Rico em fósforo Rico em potássio E outros macronutrientes Que é a semente De abóbora galera Trituradinha no liquidificador Não sabe como é que faz Não tem problema Vai aparecer um card aqui em cima Para você Você clica aí Você vai aprender Como é que faz Essa farinha aqui Ela é ótima para quê? Para floração Está vendo aqui Tem esse botão aqui Tem esse aqui Vai ficar com muito mais força Com muito mais vigor Para dar flores Muito mais coloridas Galera Muito mais coloridas Vamos colocar aqui Eu vou abrir o pote Como é que a gente faz A aplicação do adubo Galera Vou tentar fazer sozinho aqui Você vai colocar Exatamente assim Está vendo aqui? Eu estou vendo junto com vocês Galera A gente vai colocar aqui assim Logicamente Que a gente vai colocar Em volta do vaso todo Deixa eu tentar fazer Com vocês aqui Esse adubo aqui Galera A gente pode deixar Na plantinha aqui Três, quatro meses Ele aproveita E neutraliza aqui O pH Que é a acidez Galera Do nosso substrato Aqui Do nosso solo Serve para qualquer planta Não somente A rosa do deserto Muito bom Muito bom mesmo Espanta até alguns bichinhos Deixa eu Abrir aqui o potinho Do adubo Esse foi difícil de abrir Mas vamos lá Está aqui Semente de abóbora Trituradinha Muito bom Muito bom Dos que eu gosto de utilizar Galera Mesma coisa Você vai pegar aqui assim E vai colocar em volta Por que cavar Galera Por que colocar assim É um adubo natural É um adubo natural Pode atrair roedores Baratas Pode atrair Pássaros E outras coisinhas Mais que venham A danificar Nossa plantinha Que possa vir A querer se alimentar Desse substrato Aqui Desse adubo Que a gente colocou E está aí galera Espero que você tenha gostado Está vendo Como é que a gente faz agora A gente só pega aqui E cobre Simplesmente isso Pega aqui Vai colocando por cima Se você gostou Deixa o seu joinha Galera É um videozinho Bem curtinho Porém com muita efetividade Esse adubo aqui Da casca do ovo A gente pode repetir Ele a cada 3, 4 meses Ele dura bastante E o de semente de abóbora Galera A gente pode colocar aí A cada 2, 3 meses Porque ele vai demorar Até fazer o efeito aí Até ele pegar A gente regar E a plantinha Conseguir absorver Vai demorar aí Uns 15, 20 dias Mas a duração É de 2 a 3 meses Está bom galera Muito obrigado E até o próximo vídeo